É isso aí galera, salve salve a todos que estão aí presentes no canal aí curtindo mais esse vídeo da série as músicas que foram versões uma das outras. Os freestyles do melody, do melody para o freestyle. Melody quando eu falo é o freestyle que tocou no Brasil e fez muito sucesso nos anos final dos anos 80 e início dos anos 90 que a gente apelidou de funk melody e a gente fala até hoje. Mas antes de eu começar essa explicação toda, eu peço a vocês para deixar aquele like fortalecedor aí para poder o YouTube ver que vocês estão gostando dos vídeos, gostando dessa série aí, gostando de tudo que está acontecendo. aqui no canal Mozart DJ, valeu? Então deixa aquele like aí maneiro para fortalecer legal o canal. E se você não é inscrito, está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando tiver vídeo como esse, quando tiver acontecendo as lives, os tutoriais, tudo aqui para você aproveitar bastante os vídeos aqui do canal, valeu? E você vai fortalecer bastante aqui o canal e fazer a gente crescer e passar dos mil inscritos e chegar até 10 mil, 20 mil e levar a história da música, da boa música para sempre aí aqui no YouTube, valeu? Então, não esquece, deixa aquele like maneiro, se inscreve e faz esse DJ aqui muito feliz. Obrigado. Galera, bom, continuando. Hoje eu vou trazer umas duas músicas que uma inspirou a outra, né? Os artistas brasileiros, no final da década de 80, começaram a fazer os seus funks, os funks nacionais, a funk music nacional, com mais força para tocar nos bares, tocar nas rádios. E um deles foi o cantor Latino, que fez a música Marcas de Amor em 1984, não, minto, 1994, 1994, Latino lançou o álbum dele e teve essa música Marcas de Amor, já tinha sido lançada um pouco antes no álbum do Marlboro, se não me engano, e algumas outras. Mas, contudo, porém, no entanto, em 1989, o cantor Johnny O lançava a música High Way of Love. Essa música inspirou o latino. Não é que seja uma versão, uma tradução, uma adaptação, mas se você ouvir, você vai ver que as duas músicas batem. Ou seja, alguém se inspirou no outro. Então, vou deixar de papo, vou tocar para vocês aqui as duas músicas. Primeiro, como sempre acontece, a versão BR, a versão brasileira, a versão em português. Logo depois, vou tocar a versão em inglês do nosso amigo Johnny O, tá legal? Então, é isso aí. Vou tocar aqui as duas músicas e vocês vão ver a semelhança e vão tirar suas conclusões, tá legal? Depois que eu soltar as músicas, não vou falar mais nada, como sempre. É com vocês aí, é só escutar e tirar suas conclusões. Então, até o próximo vídeo e vamos curtir música boa, que é isso que interessa, né? Então, vamos lá! Só toca as melhores. As melhores. Marca de amor Marca de amor Marca de amor Foi tudo o que restou Sei que tudo acabou Não sei mais o que fazer Só vivo sonhando com você Sou marcas do amor Que você me deixou Marcas de amor Marcas de amor Há muito tempo os sonhos se deslizam Lembranças do passado Que eu confundo com nossa realidade Paixão, amizade Alguém que se faz presente Com tanta emoção Deixando marcas que não se apagam Tão facilmente no meu coração Marcas de amor Eu tenho marcas de amor Que você deixou Marcas de amor São tantas marcas de amor Foi tudo o que restou Nos meus sonhos A certeza de que ainda Me resta uma esperança Mesmo que a minha vontade Seja Um sonho de criança Tenho em mente Tenho em mente sempre A tua imagem Vendo você voltar Foram momentos lindos Que passamos Não me arrependo Por me apaixonar Marcas de amor Eu tenho marcas de amor Que você me deixou Marcas de amor São tantas marcas de amor Foi tudo o que restou Marcas de amor Moza DJ E.J. 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 E.J.